Há pouco mais de uma semana, talvez até menos ou mais, não lembro exatamente, é muito conteúdo que a gente produz aqui, mas foi basicamente ali depois do jogo contra o Maringá, eu acho, eu fiz um vídeo falando sobre esse início do trabalho do Juan Carlos Osório, dando minha opinião, que eu ainda sentia um atlético um pouco confuso. Eu não era uma crítica em relação às ideias dele, não era uma crítica em relação ao trabalho dele, até porque eu entendo o momento que a gente está vivendo. Eu acho que qualquer conclusão acima do calma, é só o início, é uma conclusão precipitada, mas às vezes a gente precisa tomar conclusões precipitadas, dar conclusões precipitadas, porque acho que é o nosso trabalho aqui, a gente opina sobre o trabalho dos outros. Só que tinha um momento que a coisa estava travada, tinha uma situação que não andava, não andava, o atlético tentava, não andava, os passos não entravam, as coisas não aconteciam. E tem dois termos que eu costumo falar aqui, que são termos que às vezes podem parecer bobos, mas são muito importantes no futebol, que é ritmo, o ritmo é fundamental no jogo, e a fluidez, que também é muito importante. E acho que o atlético, no segundo tempo contra o Galo Maringá, no jogo contra o Cianorte, e principalmente no jogo contra o PSTC, e acho que é inegável que o jogo contra o PSTC foi um jogo que o atlético conseguiu mais se sobressair, eu acho que a gente ganhou essas duas palavrinhas. O nosso jogo, ele teve mais ritmo, e o nosso jogo, ele teve mais fluidez. O nosso jogo aconteceu muito melhor. E eu quero, obviamente, dar os créditos ao Juan Carlos Osório, acho que passa muito por ele, e acho que assim, o trabalho do Osório, de fazer com que essas ideias, elas sejam da melhor maneira possível, assimiladas pelos jogadores, vai do treino. Então assim, ter um início de temporada, onde você tem campo com os seus jogadores, onde você tem essa capacidade de oferecer... Beleza, errou, repete. Errou, repete, orienta. Errou, repete, orienta. Duas, três, quatro, cinco vezes. Cara, é fundamental na pré-temporada. E acho que talvez a pré-temporada seja o único momento que existe essa relação técnico-jogador. Talvez a pré-temporada seja o único momento que o técnico tem tempo pra isso. Porque, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o cara errou um fundamento, ou o cara não entendeu um mecanismo tático. Ele não vai poder ter todo o tempo do mundo pra consertar, pra orientar, pra passar a ideia de maneira um pouco mais pausada e explicada pra esse jogador. Porque daqui a três dias tem jogo de novo. Daqui a três dias tem jogo de novo no Campeonato Paranaense. Mas o cenário do Campeonato Paranaense tá permitindo a gente rodar um pouco mais violenta. E eu acho que esse cenário é um pouco mais acessível, eu acho que esse cenário é um pouco mais de menos cobrança, tanto menos cobrança por parte da torcida, como menos cobrança por parte do calendário, como menos cobrança por parte técnica, porque você tem adversários de nível de exigência menor, faz com que o trabalho do Osório, ele comece a ser mais visto. Eu acho que o que não dá pra gente gravar ainda, que vai ser um trabalho histórico, que vai ser um trabalho que a gente vai conseguir levar a longo prazo, que também é um desejo que eu tenho. Eu sempre falei pra vocês, eu acho que o que falta no Atlético é oferecer a um bom treinador um trabalho a longo prazo. Eu acho que pelo menos por parte da torcida, e por parte de todo o currículo que o Juan Carlos Osório tem, se ele conseguir realmente executar um bom trabalho, eu acho que não dá pra dizer ainda que esse bom trabalho ele tá executado, mas se ele conseguir executar esse bom trabalho, dá pra cravar que é um cara que pode ter longo prazo no Atlético, sim, é um profissional que pode ter longo prazo no Atlético, sim, mas eu acho que até pra esse longo prazo, o início do trabalho, ele é fundamental. O início do trabalho é o que vai dar sustentação, o início do trabalho é o que vai dar credibilidade pra que o Osório, ele siga trabalhando, e que faça coletivamente, aí que a gente vai entrar mais nesses pontos, o Atlético continuar evoluindo. Porque eu acho que a evolução coletiva ela é muito perceptiva. E entra as duas palavrinhas novamente, fluidez e ritmo. Porque o Atlético, ele se mantém quente na partida, aí a gente tá falando de ritmo, não é um Atlético que deixa o jogo esfriar muito, é um Atlético que, óbvio, tem oscilações, é natural, todo time tem oscilações dentro de uma partida. Mas o Atlético, pelo menos até agora, nesses últimos três jogos, vamos dizer assim, ele é um time que vem deixando o jogo morro. Mas na hora que ele precisa acelerar, na hora que ele precisa botar um pouquinho mais de ritmo, fazer o adversário ser empurrado pra trás, o Atlético, ele sabe também com muita clareza. Até porque, tecnicamente, tem jogadores que sabem dar esse ritmo. Na minha visão, por que a gente fez um jogo tão melhor contra o PSTC? Porque a gente tinha Fernandinho, porque a gente tinha Cristian, porque a gente tinha Zappelli e porque a gente tinha Vinicius Cauê. Talvez seja um meio campo que não se sustente, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Grêmio. Mas era um meio campo que tinha uma capacidade de passe, que tinha uma capacidade de conexões, que fazia o Atlético chegar com facilidade no último terço. E no último terço aí você tinha a agressividade do Canóbio, do Coedio, do Julimar, a capacidade de gol do Mastriano. Então, o teu meio campo, ele fez com que você tivesse esse ritmo do jogo e é um meio campo muito inteligente para interpretar os momentos para você diminuir ritmo e os momentos para você aumentar ritmo. Por exemplo, quando o PSTC já estava cansado, nos minutos finais, a gente subiu o ritmo e foi criando uma, duas, três, quatro, cinco, seis chances. Tanto que no momento final a gente faz dois gols. Tanto que no momento final a gente transforma uma vitória numa goleada. E eu acho que é essa capacidade de transformar vitórias em goleada, que, por exemplo, o time de 2019, o time de 2019, ele era, não vou falar traiçoeiro, mas ele sabia dar o pote na imprensa inglesa, chama o Manchester City de tubarão, né? Que o Manchester City, ele sente o cheiro do sangue, ele sente quando o adversário está mais vulnerável e aí que ele ataca. E eu começo a sentir esse instinto tubarão no Atlético. Óbvio, é um pequenino início. Mas se o Atlético abraçar realmente essa capacidade de entender, cara, agora é a hora de fazer o placar. Eu acho que a gente vai se dar muito bem na temporada. E detalhe, eu acho que isso só é possível porque a gente tinha matado o jogo. Aí que entra, por exemplo, também a questão do Maestriano. Porque a gente demora 40 minutos para fazer um gol no primeiro tempo e no segundo tempo a gente basicamente mata o jogo com 9. Porque a gente teve um cara ali para botar a bolinha dentro do gol. A gente ficou perdendo chance durante 40 minutos no primeiro tempo. Aí entra também a necessidade da eficiência e a necessidade da eficácia. E falando sobre fluidez, eu acho que tem a parte técnica dos jogadores acima de um bom o Kittman acima de um bom nível. Mas eu acho que também tem uma questão de confiança. E a parte da confiança é muito legal. A confiança de ver os jogadores se impondo, a confiança de ver os jogadores arriscando um pouco mais, a confiança de ver o que o Osório está passando para eles, eles estão comprando. Porque, por exemplo, você ter o Matheus Gamarra jogando como meia esquerda é uma loucura, gente. É uma loucura. Para o Matheus Gamarra, o jogador também não gosta de ficar tanto numa zona de improviso. O jogador também não gosta de ficar tanto fora de uma zona onde ele se bancou. O Gamarra se justificou como zagueiro. Ele vai jogar de meia esquerda, mas ele entra, participa de gol, cria a jogada, vai bem, porque ele comprou a ideia. Porque ele acreditou na ideia inicial do Osório porque isso foi partido do Gamarra. Ah não, eu vou ser meia esquerda. Isso foi partido do Osório. Mas os jogadores começando a acreditar no Osório, a execução ela vem naturalmente. Aí que vem a fluidez. Eu atleto que ele tem capacidade de ser um time muito fluido pela qualidade, pelas ideias e pela credibilidade que o trabalho vem ganhando. Se fosse, por exemplo, um time que ainda duvidasse do Osório, um time que ainda tivesse pontos de questionamento em relação ao Osório, eu acho que seria muito mais difícil. Eu acho que essa seria novamente esse time travado, entende? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É uma evolução em dois pontos muito importantes do jogo. O jogo do Atlético acontece de forma muito mais fácil. Valeu, pessoal? Tamo junto, Araeus!